Olá, estamos iniciando a nossa super aula onde nós vamos fazer na prática a criação de uma piscina aqui no SketchUp Então vamos fazer todo o passo a passo, toda a modelagem, claro, criando todas as arestas, criando todas as faces Depois a gente vai finalizar colocando todos os materiais e as texturas aqui na nossa piscina para ela ficar o mais realista possível Primeiro de tudo e mais importante, nós estamos então com o arquivo zerado do SketchUp Nós só vamos conferir as nossas unidades, nós podemos vir aqui na parte de janelas, vamos vir aqui em informações do modelo, guia de janela, informações do modelo E aqui na última opção nós temos as unidades, confira se o seu SketchUp está em decimal, comprimento em metros, área em metros quadrados e volume em metros cúbicos Aqui nós estamos trabalhando com duas casas decimais, para a gente estar falando aqui das mesmas medidas durante toda a sequência dessa nossa aula Feito isso aqui nós podemos clicar e fechar E vamos partir na criação da nossa piscina aqui do encontro dos eixos Nós temos aqui na cor vermelha o eixo X, na cor verde o eixo Y e na cor azul o eixo Z Vou pegar aqui a ferramenta de linha, vou clicar aqui no primeiro ponto, o encontro dos eixos, posso até dar o zoom, vou trabalhar com o zoom Primeiro clique, vou jogar aqui para a direita e nós vamos ter 8 metros, então vou clicar 8 e apertar o Enter Já fiz esta criação aqui de 8 metros, vamos ver onde a gente parou, um pouquinho mais para cá, vou tirar um pouquinho o zoom Perfeito, 8 metros, ok? Agora eu posiciono o meu mouse aqui no meu eixo verde, ok? Nós vamos criar com 6 metros, 6, Enter Ponto muito importante, as medidas estão aparecendo aqui embaixo de mim Se você não tiver, clica com o botão direito e vê aqui se a etiqueta de medições está marcada Se eu tirar a etiqueta de medições e o valor das medições, então a gente deixa os dois Tirei, coloquei a etiqueta das medições, coloquei o valor das medições, aparece exatamente aqui embaixo, ok? Mouse para a esquerda agora no eixo vermelho, 3, Enter 3 metros Mouse no eixo verde, 3, Enter Mouse no eixo vermelho, 5, Enter E aqui já vai bater certinho, a gente dá o clique no último ponto de encontro Aqui eu posso dar mais um clique Barra de espaço para sair da ferramenta e vou dar um clique fora Se eu pressionar aqui o scroll do mouse, que eu vou orbitar, consigo rotacionar aqui a minha tela É exatamente esse modelo aqui que nós vamos ter na nossa piscina E com a ferramenta equidistância, nós vamos criar a borda da nossa piscina com 0,15 Ou, também falando, 15 centímetros, mas aqui nós estamos trabalhando em metros Então, equidistância, vou clicar em uma aresta das extremidades Na aresta, cliquei, joguei o mouse para fora, 0,15, apertei o Enter Barra de espaço, vou dar um clique fora Só para a gente ajustar, mas por uma questão de organização Vamos selecionar tudo isso aqui, vou dar 3 cliques rápidos Com 3 cliques rápidos a gente seleciona tudo 1, 2, 3, selecionei tudo Pego aqui a minha ferramenta de mover Clico nessa extremidade e clico novamente na origem Barra de espaço, vou dar um clique fora Só mais mesmo por uma questão de ajuste Para a gente ficar com esse ponto aqui na nossa origem No encontro aqui dos nossos eixos Nesta parte aqui da nossa piscina, nós vamos ter algumas escadas Tem uma parte um pouco mais rasa, né? Para qualquer pessoa que queira deitar, se espreguiçar Ficar nessa parte aqui das escadas Então, com a ferramenta linha, vou pegar a ferramenta linha Aqui eu vou dar o primeiro clique, segundo clique Nós já delimitamos essa parte E cada um aqui dos degraus, vamos ver quando a gente tem Se a gente pegar a ferramenta fita métrica Primeiro clique, segundo clique que nós vamos ter 3 metros Então a gente cria uma linha com 1 metro e uma outra linha com mais 1 metro Posso pegar a ferramenta de linha Cliquei nesse ponto Joguei nesse eixo, na aresta Um enter, aqui com 1 metro Cliquei nesse ponto, joguei para a direita Primeira linha criada e agora a gente replica isso aqui Vou clicar nesse meu ponto, joguei para cá Um enter Já me mostra aqui no ponto verde, essa minha extremidade com mais 1 metro Vou clicar, cliquei no outro ponto Barra de espaço Para conferir, posso novamente pegar a fita métrica Em qualquer um dos pontos Primeiro clique, segundo clique Perfeito, 1 metro Primeiro clique, segundo clique, 1 metro Primeiro clique, segundo clique, aqui também 1 metro Se eu quiser conferir aqui, também a borda Primeiro clique, segundo clique Aqui embaixo de mim, 0,15 metros Se por acaso criar alguma linha auxiliar A ferramenta de fita métrica às vezes cria A gente pode simplesmente clicar e deletar Essa linha pontilhada, nesse momento, não vai interessar para a gente E depois de criar essas delimitações Vamos criar os grupos Então nós vamos criar aqui 5 diferentes grupos O primeiro deles Nós vamos dar 2 cliques aqui na nossa borda Posso pegar qualquer ponto Dei 2 cliques Já selecionei tanto as arestas quanto as faces com esse clique duplo Agora eu clico com o botão direito do mouse E clico em criar grupo Esse grupo já é criado E agora eu vou fazer isso nessas outras 4 faces Eu vou dar 2 cliques aqui nessa face Botão direito Criar grupo Vou dar 2 cliques nessa face Com o botão esquerdo Botão direito Criar grupo 2 cliques com o botão esquerdo Botão direito Criar grupo 2 cliques com o botão esquerdo Botão direito E criar grupo Isso é muito importante para a gente conseguir trabalhar na sequência da nossa aula Quando eu clico aqui eu tenho o meu primeiro grupo Aqui eu vou ter o meu segundo grupo aqui Perfeito Terceiro, quarto e quinto grupo Ok? Todos os grupos aqui já estão criados Agora vamos colocar a profundidade da nossa piscina O que a gente precisa fazer? Se eu pegar aqui ao empurrar e puxar E for clicar nessa minha borda aqui Não vai permitir Repare que o meu mouse aqui O meu cursor está mostrando um X Por que? Nós estamos com grupos criados Então o que eu faço? Primeiro eu dou 2 cliques aqui Quando eu dou 2 cliques Eu entro dentro desse meu grupo Eu fico até com essas linhas pontilhadas em volta Significa que eu estou dentro do grupo Se eu der um clique fora Eu saí do grupo Então eu dei 2 cliques aqui em uma das bordas Perfeito Estou dentro do grupo Vou pegar a ferramenta de empurrar e puxar Vou clicar nessa face E vou jogar para baixo Com a profundidade que eu quero Aqui no caso nós vamos criar com 2 metros Então 2 apertei o enter Barra de espaço Para sair da ferramenta E dei um clique fora aqui Para sair do meu grupo Certo? Agora nós precisamos pegar Esses nossos outros 4 grupos E arrastar lá para baixo Com a profundidade Então eu vou clicar nesse meu primeiro grupo Ferramenta de mover Clico nesse ponto E jogo para baixo Bato no ponto lá embaixo A 2 metros E faço isso para os demais também Clico nesse ponto aqui Opa Barra de espaço Dei um clique fora A gente estava com o outro selecionado Perfeito Seleciono esse aqui Ferramenta de mover Clico nesse ponto E jogo aqui para baixo Barra de espaço Clico nesse elemento Ferramenta de mover Clico nessa extremidade Mais um clique E jogo para baixo Barra de espaço Clico nesse elemento Ferramenta de mover Clico nesse ponto E posso jogar aqui para baixo Dei mais um clique Finalizei Barra de espaço E dei um clique fora Então nós movemos Essas nossas outras 4 faces Esses nossos outros 4 grupos Aqui para baixo Tudo exatamente com 2 metros Próximo passo É nós fazermos o ajuste aqui Dessa parte da nossa escada Não chega nem a ser tanto uma escada É mais um desnível Que nós vamos ter aqui Nessa nossa parte da piscina Para ficar algo mais aconchegante Muito comum que nós temos Em diversos modelos de piscinas Que nós encontramos O que a gente vai fazer? Se eu verificar essa altura aqui Fita métrica Primeiro clique Não preciso nem dar o segundo clique Já vou dar um F A gente já vê aqui embaixo de mim 2 metros Então nós vamos ter 4 desníveis Ok? Aqui vai ser o primeiro Aí para o segundo Para o terceiro E para essa outra parte da piscina Então 2 dividido por 4 Nós vamos ter 0,50 Uma conta aqui bem básica Para a gente fazer E aí a gente vem subindo Como é que nós conseguimos subir? Eu preciso dar dois cliques Só vou dar dois cliques Nesse meu grupo Empurrar e puxar Cliquei nesse ponto Joguei para cima 0,50 Aperto o Enter Barra de espaço Dou um clique fora Para sair do grupo Esse meu outro grupo Então tem que subir 50 mais 50 A gente sobe Sobe 1 metro Então dois cliques Empurrar e puxar Clico nessa face Jogo para cima Um Enter Barra de espaço Para sair da ferramenta E dou um clique fora Para sair desse grupo Aqui a gente vê Que já se ajusta E a gente faz isso aqui Para o nosso outro grupo É claro que aqui nós vamos ter 50 Com 50 Com 50 O total de 1,50 metros Dei dois cliques Empurrar e puxar Clico nessa face Jogo para cima 1,50 Está aparecendo aqui embaixo de mim Sempre a distância Aperto o Enter Barra de espaço Vou dar um clique fora Então esse ajuste aqui Nós já fizemos É um local aqui Para entrar na piscina Uma parte um pouquinho Mais rasa E depois A gente vai pegando Profundidade Até chegar nos 2 metros E agora Nós vamos fazer aqui A borda da nossa piscina Para a gente conseguir Deixar essa borda Um pouquinho mais alta Colocar aqui Um pouquinho para fora também Nós vamos dar dois cliques Primeiramente Nesse nosso grupo Aqui das paredes Então dei dois cliques Entrei no grupo Vou dar mais um clique Aqui nessa minha face Perfeito A minha face Vai ficar toda pontilhada Nesse momento Eu preciso dar o copiar Eu posso utilizar A tecla de atalho CTRL C No meu teclado Ou eu venho aqui em editar Clico aqui em copiar Essa minha face Ela já está copiada Eu vou dar um clique fora Vou sair de dentro Desse meu grupo E agora O que eu posso fazer Eu posso dar um CTRL V Uma opção Dar um CTRL V Vai vir aqui diretamente Para o meu cursor E eu clico aqui Nesse exato ponto Ou Eu venho aqui em editar E clico em colar no local Já vai colar perfeitamente Ok Você tem essas duas opções De fazer Depois que você copiou Saiu do grupo Venho em editar Colar no local Já vai ser colado Perfeitamente Tá E agora Com esse elemento aqui criado Nós vamos dar dois cliques Ok Botão direito Nisso que nós acabamos de criar Botão direito E criar este nosso grupo Para ficar por cima E não mexer diretamente Aqui nessas outras faces Da nossa parede Nós vamos mexer Apenas nesta Nossa borda Agora eu vou até dar um zoom Vamos dar dois cliques Para entrar Nesse meu Nesse meu grupo Aqui Perfeito Entramos Pego Empurrar e puxar Vou clicar nessa face Vou jogar para cima Aqui com 0,05 Entra Ou melhor falando 5 centímetros E aqui para fora A gente pode jogar Ou com 5 centímetros Ou com 10 centímetros Eu vou escolher fazer com 10 Então eu vou clicar agora Em todas essas extremidades Fazendo a volta toda Na minha piscina E colocando 0,10 Ó Cliquei nessa face Joguei para fora 0,10 Aperto Enter Ó A gente já vai ver Esta diferença aqui Ó Se eu der o zoom Ó Essa diferença aqui Da nossa borda Cliquei nessa face Joguei para fora 0,10 Aperto Enter E a gente vem fazendo Todo o contorno Venho nesta face Aqui ó Cliquei 0,10 Enter Vou dar o zoom Nessa parte Aqui também 0,10 Enter Fazendo todo o contorno Sempre muito importante Trabalhando com o zoom Ok E com o orbitar Aqui ó Cliquei nessa face Joguei para fora 0,10 Enter Vamos rotacionar para cá Cliquei nessa face aqui 0,10 Enter Vamos ver se faltou alguma Aqui perfeito Ó Até se a gente vir Um pouquinho de baixo A gente consegue conferir Já estamos tudo Com 0,10 Então a volta toda Foi feita Terminei de usar a ferramenta Barra de espaço E dou um clique fora Aqui Para poder sair desse grupo A gente já consegue notar Que essa é a nossa borda Já deu a diferença Tanto em altura Quanto que essa parte Aqui para fora Agora tem alguns ajustes Que a gente pode fazer Tá vendo que ficaram Essas linhas aqui Que não vão interessar Para a gente Essas linhas aqui na borda Então o que a gente faz Vamos começar pela borda Vou dar dois cliques aqui Entrei na minha borda Pego aqui a minha borracha Entrei no meu grupo da borda E vou passando aqui Para apagar É muito importante Entrar no grupo Se eu sair do grupo E eu for pegar minha borracha E for apagar Sem entrar no grupo Eu não vou conseguir Eu vou apagar a borda toda Vou até dar um editado E vou dar um desfazer Ok? Então ó Dois cliques Entrei no grupo Pego a borracha E agora sim Eu posso apagar Fazer os ajustes necessários Ó no outro lado A mesma coisa Vou apagar essa linha aqui Que não me interessa Essa aqui a gente não precisa Vamos manter E essa aqui Vou apagar Barra de espaço Vou dar um clique fora Para sair desse meu grupo Aqui a gente precisa apagar Essas linhas também Então eu vou dar dois cliques Entrei nesse grupo Pego a minha borracha Que eu consigo passar De uma vez só Clicando e arrastando Vou rotacionar para o outro lado Essa eu posso apagar E essa eu posso apagar também Barra de espaço E vou dar um clique fora E a gente pode dar aquela conferida Geral na modelagem Ver se não ficou faltando nada Olhar com calma Aparentemente está tudo certo Eu estou orbitando Trabalhando com o zoom Não tem nenhuma linha perdida A modelagem está legal Já está algo bem interessante E nesse momento Nós acabamos a modelagem Aqui da nossa piscina A parte mais trabalhosa É claro que em algum outro projeto Alguma outra situação Você vai continuar o seu projeto Fazer todo o entorno A parte de lazer A parte externa Mas a parte em que se dá a piscina A modelagem nós concluímos E agora nós vamos entrar Na parte de aplicar Os materiais e as texturas É claro para deixar Essa nossa piscina mais bonita Dar um realismo Colocar aqui no caso A pastilha O revestimento Que nós temos Nós vamos fazer também Uma borda aqui de madeira Bem interessante Colocar um aspecto de concreto Aqui por fora Vamos clicar aqui Na direita Na nossa bandeja de materiais Eu vou abrir a bandeja De materiais aqui Ok Nós estamos aqui no modelo Se a gente descer O que a gente vai poder utilizar Vamos começar aqui Pelo revestimento Pela pastilha Que nós vamos utilizar Se a gente descer Tem a categoria aqui De azulejos Azulejos Tem vários azulejos Que você pode ver E ver se faz sentido Utilizar Por exemplo Azulejos Azumarinho Talvez esse aqui Azulejos Quadrado de vidro E como você aplicaria isso Você não pode simplesmente Clicar e aplicar direto Aqui Vai pegar a parte de fora Tudo Então eu vou dar um Editar Desfazer Barra de espaço Eu tenho que dar dois cliques E aí eu clicaria aqui Azulejos Azumarinho E clicaria aqui dentro E colocaria face por face Este seria o pensamento Ok Se você quiser utilizar Algum padrão Pode utilizar mas é um pouquinho Limitado aqui para a gente Utilizar na nossa piscina Essa parte dos azulejos E das pastilhas Eu vou clicar aqui em editar Vou dar um desfazer tinta Barra de espaço Vou dar um clique fora Vamos clicar aqui na casinha No modelo E nós vamos criar Um novo material Uma nova textura Ok Você vai ter aqui na descrição Da aula disponível Cinco texturas São cinco imagens Que já está incluso aqui Para você poder baixar E escolher qual você vai utilizar Na sequência da aula Nós vamos utilizar A nossa pastilha Um Ok Nós vamos criar um único material Nós vamos utilizar Esse material Depois se você quiser testar Os outros materiais disponíveis Vê qual você gosta mais Fique à vontade também Ok Para criar um novo material Você precisa ter As texturas E como é que você consegue Você pode procurar Na internet Alguma textura gratuita Se você conseguir Uma boa qualidade São imagens Você pode ser que você consiga Nós temos aqui Na expert curso Também a nossa biblioteca Completa De blocos e texturas Você encontra aqui No nosso site Na nossa área de membros Que você pode adquirir Também totalmente acessível Vale muito a pena Também Já vem tudo organizado Em pasta Tudo separado E aqui nessa aula Para a gente seguir Já tem aqui As cinco imagens disponíveis Nós vamos utilizar Nós vamos utilizar a primeira Eu vou clicar aqui Então estamos no modelo Vou clicar aqui Em criar material Vai vir um material zerado Eu vou renomear Vou chamar de pastilha Pastilha 1 Ok Eu vou clicar aqui Em usar imagem de textura Já vai abrir aqui O meu computador Você acesse Onde você baixou As imagens Nós vamos utilizar Essa aqui Essa pastilha 1 Tem disponível também Essa aqui A 2 A 3 A 4 E a 5 Caso você queira utilizar Alguma outra Você repete o processo Essa aqui que nós estamos fazendo Feito isso Eu vou clicar em abrir Aqui eu não preciso mexer Em nada A princípio Vou clicar propriamente Em ok Aqui no modelo Já vai aparecer Essa minha pastilha 1 Então o material Já está criado Ok Vou apertar a barra de espaço Primeiro Vou dar dois cliques Para entrar nesse grupo Aqui das nossas paredes Vou clicar nesse meu material E agora vou aplicar Nesta face aqui Exatamente assim que ficou Se a visualização Não ficou tão legal Victor Eu quero um pouquinho maior Na visualização Você clica aqui em editar Ela está com 0,10 Vamos dar dois cliques aqui Vou colocar 0,30 E apertar o enter A visualização já ficou Mais interessante É aqui que você muda A configuração Nesse momento da aula Vamos manter em 0,30 E agora eu vou clicando Aqui nas outras faces Primeiramente deste grupo Ok Nesta face Então primeiro clique Segundo Terceiro Quarto Quinto E mais um clique aqui São esses cliques Aqui dessa face Barra de espaço Vou dar um clique fora Se eu clicar aqui em selecionar Já está aqui Essa minha Esse meu material Ok O que a gente faz Vou dar dois cliques aqui no fundo Clico no material E dou um aplicar Barra de espaço Dou um clique fora Ok Vou dar dois cliques aqui Clico no meu material Dou mais um clique aqui Mais um clique aqui Barra de espaço E dou um clique fora Por que? Porque nós estamos com diferentes grupos criados A gente precisa sempre estar entrando no grupo Dei dois cliques nesse grupo Clico no material Primeiro clique Segundo clique Barra de espaço Dou um clique para sair do grupo Dei dois cliques nesse grupo Clico no material Primeiro clique Segundo clique Barra de espaço E um clique fora Para sair do grupo Vamos aplicar agora Uma madeira aqui Em toda essa Nossa borda Se a gente mudar aqui De novo modelo Nós temos aqui Madeira Aqui ó Perfeito Madeira Nós vamos utilizar Esse aqui padrão Do SketchUp Folhado de madeira 1 Se você quiser utilizar alguma outra borda Fique à vontade também Aqui eu vou dar dois cliques Entrei no grupo Folhado de madeira 1 Perfeito Primeiro clique Segundo clique A gente vem vendo todas as faces No caso que interessam para a gente Aqui de dentro também Vamos fazer as internas primeiro Vamos fazer as internas Legal Sempre trabalhando com zoom Clicando certinho Para não colocar o material Na errada E agora as externas Vamos ver todas as externas Perfeito Aqui também A gente vem rotacionando Ficou faltando essa daqui Dei mais um clique E vai ficar faltando essa de baixo Aqui ó Importante não esquecer Quando a gente clica Um clique só Vamos ver se já aplica em tudo Já aplicou em tudo Mas a gente vem rotacionando E conferindo Legal Aqui também então Essa nossa borda de madeira Já aplicada Barra de espaço Vou dar um clique fora Aqui fora A gente pode colocar o concreto Então vou mudar de madeira Tem aqui ó Asfalto e concreto A gente pode pegar esse aqui Talvez Concreto polido novo Talvez esse aqui Vou dar dois cliques Concreto polido novo Dei um clique aqui A gente vem clicando Em todas as faces Barra de espaço Dei um clique fora Só para ficar com esse aspecto De concreto aqui por fora Não sei qual o material Que você vai estar utilizando Como é que você vai estar Modelando e construindo No caso A sua piscina E para fechar essa nossa aula Nós vamos colocar também O aspecto aqui de água O que a gente precisa fazer Primeiro Criar um retângulo aqui Pegando todo o tampo Da nossa piscina Para aplicar o material de água Então vou clicar aqui Nessa setinha E vou pegar um retângulo Vou clicar nesse ponto A gente vai deixar só a borda Para cima Se a borda ficasse para fora Primeiro clique A gente pode clicar Em qualquer um dos pontos Talvez nesse ponto aqui Já vai ficar legal Dei mais um clique Já criei esse retângulo Vou dar um clique nesse ponto Vou dar um clique no outro ponto Para a gente fechar Todo o tampo aqui Da nossa piscina Dei mais um clique Legal Barra de espaço Essa linha do main Eu vou clicar e vou dar um delete Não vai interessar E agora O que nós podemos fazer Vem aqui em materiais Ok Mudo aqui Se eu quisesse criar um grupo aqui Poderia também Se eu quiser dar dois cliques aqui Botão direito Criar grupo Também sem problemas Agora eu vou mudar aqui Aqui no SketchUp A gente já tem água Então a gente não precisa Se preocupar em criar Nenhum material Essas texturas aqui Esses materiais Já atendem muito bem A gente Vou dar dois cliques Para entrar no grupo E tem esse aqui Piscina Vou clicar aqui E dei mais um clique Ok Barra de espaço Dei um clique fora Olha só como a gente ficou É claro que ficou muito forte Então o que a gente precisa fazer Vamos dar dois cliques Vou clicar nessa face Editar E a gente muda aqui A opacidade Tá sem Vamos abaixar bastante Isso aqui é algo opcional Tá Vamos deixar mais ou menos Em 20 aqui 20 vai ficar interessante Quanto mais você abaixar A opacidade Mais você vai ver O revestimento Do fundo da sua piscina Que é o que normalmente acontece Terminei Barra de espaço Dei um clique fora Ó Fica muito legal Esse aspecto de água Por isso que vale a pena Fazer a criação desse retângulo E adicionar aqui O material de água Tem outros materiais Disponíveis de água Tem água profunda Água clara de piscina Você pode até escolher Qual você vai utilizar Ok Mas dessa maneira Nós concluímos aqui Então Essa nossa aula Desenvolvimento Aqui a modelagem Dessa nossa piscina Fizemos toda a modelagem Depois aplicamos aqui Os materiais Os diferentes materiais Ok Fique à vontade Se você quiser utilizar Um outro material Fazer alguma modificação Na sua piscina O mais importante É que agora Quando você precisar Trabalhar em algum projeto Propriamente Pegar algum projeto De pirina Você já vai saber Como desenvolver No SketchUp E não se esqueça Se você quiser Vem aqui no canto Superior de esquerda Arquivo Salvar Como pra você Poder salvar O seu arquivo Tudo que você fez Aqui na sua aula Até mais Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto